e bem-vindos a companhia de bebida eu sou Douglas aí gente eu tô com a camisa diferente cenário diferente aí né vamos falar sobre o whisky bourbon aí ó whisky da fronteira ele até tem um rótulo meio de ladinho aí para indicar que é o whisky da fronteira aí ó é o burrette bourbon ele tem quarenta e cinco por cento de volume alcoólico aí né sempre os bourbon tem um volume alcoólico maior vamos aqui é tava lá claro eu abri ele aqui e inscrição em inglês aqui ele é de rolho então não precisa de dosador vamos experimentá-lo a cor dele é bastante bonita não é muito cremoso cheiro que tem alguma coisa alcoólica não de álcool né carvalho umas coisas terrosas aqui gosto se sente carvalho mas nozes um pouco de picância é isso aí não tem muita coisa acontecendo mas é um bom 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 whisky né então vamos encerrar não né a não nosso famoso refrigerante aí ó eu tô esquecendo nosso famoso refrigerante um pouquinho de refrigerante ó vamos ver vamos ver tirou um pouco daquele alcoólico dá um gosto diferente aumenta um gosto aqui deixa eu ver de especiarias dá tudo quando eu põe refrigerante melhor para mim eu vou sentir mais especiarias nele melhorou bastante então vamos encerrar né gente é menor de 18 anos não pode beber bebida alcoólica grávida não pode gerir bebida alcoólica se ele não dirige né beber com responsabilidade moderação né é de nosso lar que acione o sininho é inscreva no canal e deixe seus comentários até a próxima é